É, hora do monar. Uma jovem criada resgata o príncipe da prisão para se tornar sua esposa. Ela deveria ser uma mulher comum que sente inveja da beleza da imperatriz maligna, até ser morta por um figurante, mas quando ela reencarnou como Charlize, ela tinha apenas cinco anos. Então, ela decidiu evitar o imperador e a imperatriz para impedir seu destino, mas descobre que as coisas não são exatamente como ela previu, e agora vai precisar resgatar o príncipe exilado da prisão e se casar com ele. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de a imperatriz maligna me ama muito, e espero que aproveite. A história começa com uma pequena criada chamada Charlize limpando o jardim, ao mesmo tempo que a imperatriz está bebendo o seu chá calmamente. De repente, a imperatriz se voltou para a garota, e perguntou se Charlize lembrava o que ela falou da última vez. Charlize confirma, e explica que falou pro imperador que ela estava disposta a servi-lo fielmente para sempre. Essa resposta fez a imperatriz sorrir, e ao ver isso, a criada correu até a garota e disse que Rose era a melhor do mundo. Depois dessas palavras a imperatriz não conseguiu se conter, então abraçou a garota firme, a elogiando e confessando que também amava Charlize. Mas a vida da garota nem sempre foi fácil. Imediatamente depois de acordar ela foi trabalhar, onde era constantemente repreendida pelos criados, apesar de todos os esforços dela. Gaguejando, a garota tentou se justificar e disse que iria fazer tudo imediatamente. Mas isso só provocou uma risada da criada, que lembrou a Charlize que ela já tinha cinco anos, então ela deveria ser mais responsável. Quando estava prestes a sair, a criada se virou no último momento e decidiu lembrar a garota de seu lugar, e zomba do jeito que ela falava, dizendo que ela não era mais inteligente que uma galinha. Isso machucou Charlize, mas ela sabia que a criada que zombava tanto dela, também não tinha conquistado nada na vida. Então, ela calmamente decidiu deixar de lado as emoções desnecessárias, já que em breve ela iria ter um evento bom, lembrando que terça e sábado são dias divertidos. Charlize sabia que seu futuro seria bom, já que ela tinha entrado no mundo do livro e se tornado uma personagem secundária. Quando Charlize ainda era uma bebê, ela foi encontrada pelas outras criadas que decidiram cuidar da garota, já que ela foi abandonada pela mãe que trabalhava no Palácio Imperial. Mas como todas as criadas tinham muito trabalho a fazer e tinham que cuidar da criança, logo todas elas começaram a detestá-la. Quando a garota cresceu e se tornou capaz de cumprir seus deveres, ela tentou fazer tudo imediatamente da melhor maneira possível para evitar ser ainda mais odiada. E surpreendentemente, quando a garota cresceu ela se tornou bela como uma princesa, e até o príncipe não pôde resistir ver ela e não querer torná-la sua esposa. Mas por causa disso ela morre pelas mãos da imperatriz, que tinha muitos ciúmes de sua beleza. Charlize queria evitar esse fim de todas as formas, mas ainda queria continuar trabalhando como criada para juntar dinheiro suficiente e conseguir fugir. Seu plano era evitar o Palácio do Imperador e da Imperatriz a todo custo para que eles nunca se vissem. Depois de pensar em todos os planos, a pequena criada correu apressada para o jardim, lembrando como aquele dia era bom. E esse dia era bom por causa de seu encontro com Rose, então elas se abraçaram e sentaram para uma pequena conversa. Foi então que Rose suspeitou que talvez algo não estivesse dando certo para Charlize no seu trabalho. Mas mesmo lembrando de todos os horrores que estavam acontecendo, ela deu seu sorriso mais convincente e explicou que estava bem, garantindo que ninguém estava lhe intimidando. Ela também se lembrou de uma vez que não aguentou mais e foi até Rose para reclamar de como estava sendo intimidada pela atitude das outras criadas. As criadas a colocaram para trabalhar na lavanderia, e elas continuaram acumulando outros trabalhos sobre ela. Ela não ousava recusar, mas para uma criança de 5 anos era realmente uma tarefa esmagadora, então Charlize chorou e admitiu que não tinha certeza de que poderia lidar com essa tarefa. Mas no dia seguinte que ela falou com Rose, a chefe das criadas chegou e repreendeu as outras criadas, se ressentindo do comportamento delas e decidida a supervisionar o trabalho. Depois disso, as criadas que fizeram isso com Charlize foram punidas e transferidas para trabalhar na lavanderia. Parecia que a justiça tinha sido feita, mas desde então, Charlize começou a ser ainda mais odiada, e todos os servos a tratavam de forma ainda mais rude e cruel. Embora Charlize estivesse surpresa que a situação foi resolvida tão rápido, ela começou a suspeitar que Rose pudesse ser de uma família nobre, o que não era surpreendente, já que a garota era muito bonita e tinha um rosto fofo, além de um cabelo da cor de uma rosa vermelha, a mesma aparência da imperatriz no romance. Mas só esse pensamento fazia Charlize se sentir mal na época, já que a imperatriz era vilã do romance, e Rose não era nada como isso. Apesar dela perceber a coincidência, na sua opinião Rose sempre seria a garota mais bela, achando que só de olhar para ela o imperador ficaria sem palavras. Então, depois de pensar nisso, a garota decidiu perguntar a Rose se a criada conhecia o imperador. Mas imediatamente depois dessa pergunta, a garota mudou de humor, então ela agarrou Charlize pelas bochechas como uma criança pequena e começou a explicar que o imperador nem sequer estava à altura de uma garota tão encantadora como ela. Então, Charlize percebeu que Rose não gostava do imperador e não queria continuar a conversa. Charlize explicou à sua amiga que ela era a pessoa mais querida para ela, e depois disso as garotas se abraçaram e discutiram o futuro, como onde Charlize trabalharia quando crescesse. Mas ela não se importava onde trabalharia, pois seu único desejo era continuar perto de Rose, e ela realmente queria que todos os dias fossem como aquele. Mas nesse meio tempo, o bullying contra Charlize continuava. A criada apareceu de repente no quarto e empurrou Charlize. Enquanto a garota estava caída no chão, ela começou a gritar com ela, exigindo uma explicação do porquê o trabalho estava demorando tanto. Mas quando Charlize tentou explicar que já estava fazendo o trabalho de outra pessoa, a criada ficou ainda mais irritada e ofereceu para movê-la para o lobby, e Charlize sabia que limpar o lobby era o trabalho que ela era a responsável. Mas quando ela recusou fazer isso, a criada sorriu levemente e bateu as portas atrás da garota, a deixando na total escuridão do depósito. Mas isso não era o que assustava Charlize, já que ela estava mais preocupada com o aniversário de Rose e queria parabenizá-la, mas por causa da quantidade de trabalho que tinha que fazer, ela simplesmente não tinha tempo para isso. Quando o trabalho parecia estar terminado, ela olhou para trás, horrorizada com a última parte da tarefa, que era passar esfregão nos pisos, vendo que o corredor estava completamente sujo e pisoteado. Sem pensar muito, a garota começou a trabalhar. Ela realmente queria encontrar Rose rápido, já que depois disso ela ficaria fora por mais duas semanas. Mas graças à água fria e ao quão difícil era o trabalho para a criança, alguns calos de sangue começaram a aparecer em suas mãos. Mas Charlize nem mesmo podia se dar ao luxo de chorar, porque sabia que se alguém a pegasse chorando, ela seria repreendida. Então, tudo o que restava para ela era lembrar de Rose, que se tornou como uma irmã mais velha para ela, querendo encontrá-la o mais rápido possível. Ela estava imaginando tanto que até parecia que ela ouviu a voz de sua irmã mais velha, mas de repente ela percebeu que era verdade, notando Rose correndo até ela. Rose olhou preocupada para as pequeninas mãos da garota, e vendo todas aquelas cicatrizes e feridas frescas, ela percebeu toda a dor que a garota vinha sentindo por todo esse tempo. Então, o olhar de Rose se voltou para o corredor atrás da garota que estava completamente sujo de pegadas. Então ficou óbvio que apesar de toda essa sujeira, ninguém estava ajudando Charlize com a tarefa, o que deixou Rose muito irritada. Rose tentou explicar à garotinha que ela não deveria tentar esconder essa atitude para si mesma, e explica que ela também não tinha que tolerar esse tipo de coisa, garantindo que poderia lhe falar calmamente sobre tudo. Charlize sabia que se algo assim acontecesse, Rose seria capaz de lidar com isso, mas ainda tinha medo de que depois a atitude das criadas pudesse piorar ainda mais. No fim ela reuniu coragem, e finalmente Charlize decidiu compartilhar suas preocupações, principalmente porque ela não queria mostrar a Rose nenhum indício de desconfiança, mas com cada detalhe de sua história, Rose ficou cada vez mais irritada e irritada com as criadas que tinham agido dessa maneira. No final, assim que a história terminou, Rose percebeu que Beck era a culpada. Ela tinha as piores imagens do que poderia ser feito com essa garota, mas sabia que não podia machucá-la muito, já que Charlize dificilmente poderia perdoá-la. Então, para não perturbar ainda mais a garota já preocupada, Rose escolheu a melhor das soluções possíveis, falando que as duas lidariam com o lobby sujo. Mas uma Charlize assustada tentou argumentar com Rose e explicou que ela não deveria se incomodar tanto e fazer seu trabalho, mas Rose era persistente, e explica que nenhuma das outras criadas sequer sabia que Charlize estava precisando de ajuda. No fim, tendo-se acalmado, Charlize sorriu e agradeceu a sua irmã mais velha pela ajuda que precisava. Mas quando chegou a hora de trabalhar de verdade, ela estava convencida de que Rose era claramente de uma família nobre, já que a garota não estava acostumada ao trabalho pesado de forma alguma, como se lavar pisos fosse uma tarefa impossível para ela. Graças ao fracasso, Rose se sentou silenciosamente no chão, pedindo desculpas a Charlize por ser completamente inútil. Então, ela tentou consolar a garota explicando que Rose tinha outros talentos, como cantar e bordar, achando que a limpeza que não era adequada para ela. A garota ficou alegre com o que ouviu e ela quis abraçar Charlize, mas ficou chocada quando a garota se afastou de repente, com ela explicando que estava suja, mas a nobre dama não parecia se importar. Então ela puxou a pequena criada a mais para perto de si. Era hora de terminar o trabalho, e se libertando do abraço de sua irmã, Charlize explicou que voltaria em breve. Depois de um tempo todo o lobby estava brilhando e o trabalho estava concluído. Foi então que Charlize se perguntou onde Rose poderia trabalhar se ela era tão ruim nas tarefas básicas de uma criada. Ela imaginou que uma criada com origens nobres poderia trabalhar no palácio do imperador ou da imperatriz, e isso a assustava bastante. Mas de repente Beck voltou, e ela zomba dela de todas as maneiras possíveis, achando surpreendente o tempo que a garota levou em um trabalho que deveria levar apenas cinco minutos. Charlize ficou chocada que Beck também lhe insultasse na presença de outra criada. Quando Rose defendeu Charlize, Beck ficou horrorizada, já que poucas pessoas tinham tentado se opor a ela. Mas quando ela prestou atenção no pescoço da garota que não conhecia, ela notou a ausência de um broche, o que significava que a garota estava em período de experiência. Então Beck tentou fazer amizade com a garota e explicar as normas de comportamento para ela, mas nada deu certo. Dando a criada um olhar frio e aniquilador, Rose deixou Beck saber que ela não era nada para ficar em seu caminho. A criada se sente insultada e assustada, e ela não conseguiu pensar em nada melhor que pegar o balde em seus pés para jogar a água suja na garota insolente. Mas naquele momento Charlize interveio, empurrando Rose para longe e recebendo a maior parte do golpe. Depois disso, ela ouve uma voz preocupada de Rose, que olhou para a garota tentando se livrar da água gelada e pediu que ela fosse trocar de roupa rápido. Mas sem se sentir culpada, Beck avisou a nova criada que ela não deveria se apegar tanto a Charlize, achando que essa criança só poderia ser querida por aqueles que não a conheciam, insinuando problemas que a garota tinha causado sem perceber. Mas quando Rose exigiu uma explicação, a criada ficou irritada e explicou que Charlize se aproveitava de que a empregada-chefe a amava, lembrando como a chefe até fez ela trabalhar na lavanderia enquanto Charlize ficava tranquila sem trabalhar. Beck ficou furiosa e exigiu que Charlize mostrasse como ela tinha conquistado tanto amor da chefe das criadas, porque na opinião dela, ela era realmente inútil. Mas de repente, uma voz chamou pela imperatriz, então Charlize ficou imediatamente tensa e assustada, começando a procurar pela imperatriz que ela estava falando. Mas quando a chefe das empregadas apareceu, ela fez uma reverência para Rose. Rose claramente não ficou muito feliz em ver Hayden, que tinha exposto seu disfarce tão facilmente. Então, olhando para a criada e vendo seu distintivo, a garota percebeu que essa era a chefe no palácio da imperatriz, o que significava que ela estava falando sério, e todo esse tempo ela tinha sido amiga de sua maior inimiga. Preocupada, Hayden olhou ao redor e pediu à imperatriz que explicasse o que tinha acontecido. Então, Beck tentou fugir e se virou, mas a imperatriz não permitiria isso, e ela exigiu que a garota parasse. Naquele momento, olhando para a figura majestosa, Charlize percebeu que foi tolice não ter percebido desde o início quem ela realmente era, apesar da garota estar vestida de criada. Charlize estava muito assustada, e ela percebeu que em breve seria morta, mas a pior parte era que isso seria feito por uma pessoa tão querida. Mas de repente, Rose exigiu que Beck se desculpasse com Charlize. A criada ficou horrorizada, enfurecendo a imperatriz, então ela lembrou quão indignamente a criada tinha se comportado ao discutir com ela. Então, sob a influência da garota, Beck realmente se desculpou, mas era óbvio que não era sincero. Portanto, apesar de esperar por isso por muito tempo, Charlize não sentiu nenhum alívio. Mas ela decidiu não enfatizar isso, então ela desviou o olhar de forma desajeitada e perdoou a criada, querendo terminar essa situação embaraçosa o mais rápido possível. Mas esse olhar foi visto por Rose, que exigiu que Beck se desculpasse com todo o respeito, se ajoelhando e realmente se arrependendo de seu comportamento. Charlize tentou impedi-la, mas Rose foi implacável. Ela explicou que Beck devia seguir sua vontade se quisesse permanecer no palácio, ameaçando expulsá-la caso contrário. Então, caindo imediatamente de joelhos, a mulher assustada começou a se desculpar com a garota, e Rose pediu que Charlize escolhesse um castigo adequado para ela. Depois de um pouco de reflexão, Charlize decidiu que um castigo adequado seria adicionar as tarefas de Beck à limpeza daquele saguão, achando que isso fosse um castigo perfeito aos seus olhos e não tão difícil. Mas Rose não ficou satisfeita com isso, então ela decidiu cortar o salário da criada e mantê-la como nova criada por pelo menos três anos. Então, tendo recebido punição suficiente, a desanimada Beck foi dispensada, restando apenas às três no quarto. Rose podia quase tocar na tensão que tinha entre elas desde que suas identidades foram reveladas. De repente Charlize começou a se dirigir a ela usando seu título e agia de maneira muito reservada, mas Rose aceitou esse comportamento com compreensão, e ela sugeriu com um sorriso que se encontrassem amanhã, após o que ela pediu à chefe das criadas para mostrar o quarto à garota. Observando a imperatriz, Charlize não conseguia entender o que tinha acontecido e por que Rose ainda queria encontrá-la como antes. À noite, Charlize teve um belo sonho sobre o primeiro encontro entre ela e Rose. Ela estava chorando e a garota a encontrou enxugando suas lágrimas. Charlize reconheceu o nome da dama que tinha chegado, e imaginou que a garota tinha vindo ao palácio como uma visita, e ela queria se despedir dela, mas ao invés disso, Rose explicou sorrindo que ela também era uma criada, e que tinha voltado de férias recentemente, explicando que não tinha tido tempo de trocar de roupa. Então ela pediu que a garota lhe dissesse a razão de estar tão triste. Mas Charlize não ousou reclamar para a primeira pessoa que encontrou. Rose também estava ciente disso, então com um sorriso ela pediu à garota que se apresentasse. Foi quando ela descobriu que Charlize era apenas uma plebeia que não tinha sobrenome, mas ela também aceitou isso com compreensão, e elogiou o nome dela, prometendo que a chamaria assim a partir dali. Essas palavras deixaram Charlize muito feliz, e ela assumiu que elas se encontrariam novamente, e como uma confirmação de suas palavras, Rose sorriu, e explicou que as criadas frequentemente se encontram, então não haveria problemas. Mas então aquele lindo sonho começou a se transformar em um pesadelo no qual Charlize assistia a Rose se afastar, sendo incapaz de fazer algo a respeito. Ela acordou com seus próprios gritos e ficou sentada na cama pensando no que tinha acontecido. Agora ela entendia perfeitamente que a Rose que conhecia não era mais a mesma, e em seu lugar estava a sua inimiga, a Imperatriz. Por causa de todos esses pensamentos, pela manhã a garota estava muito cansada. Ela foi à reunião das criadas, onde foi informada de que tinha sido transferida para o serviço no palácio da Imperatriz. A principal criada desse palácio não sabia o motivo, mas imagina que a Imperatriz gostasse muito de Charlize, e disse que todos sabiam que ela lidaria perfeitamente com suas tarefas, então a chefe apressou a garota e lhe pediu que não se atrasasse. Então Charlize imediatamente foi para o seu quarto, já lá ela começou a colocar rapidamente todas as suas coisas em ordem para não se atrasar, o que seria uma péssima primeira impressão, e se dirigiu para a carruagem que a levou à mansão da Imperatriz. O palácio parecia realmente belo para ela, que se sentia inquieta até ao se mover pelo jardim. Ela ouvia o murmúrio de conversas das outras criadas, que discutiam sobre ela e os motivos de sua chegada ao palácio. Dessas conversas, a garota sentia uma pressão incrível, já que as criadas perceberam que ela podia ouvi-las mas não pararam de zombar dela. Mas nesse momento, para o susto delas, Hayden apareceu e repreendeu o comportamento inadequado delas. As criadas assustadas se curvaram imediatamente para a Imperatriz, que começou a inventar desculpas, mas Hayden exigiu que as garotas retornassem ao trabalho imediatamente e não ousassem ser tão insolentes. Elas saíram com medo, e então a Imperatriz foi silenciosamente até Charlize. A garota assustada imediatamente se curvou e cumprimentou a Imperatriz seguindo todas as regras de decoro. Rose mesma ficou muito surpresa com isso, já que não ouvia uma saudação tão educada de ninguém há muito tempo. Mas Rose também deixou claro que não queria ouvir essa saudação de Charlize. A própria garota também não queria ouvi-la, mas ela ainda não sabia como seria o futuro relacionamento delas. Decidindo não piorar a situação difícil, a Imperatriz foi ao palácio junto com Hayden para colocar Charlize em seu quarto. Depois, ao chegar no palácio, a própria Imperatriz foi cuidar de seus assuntos, enquanto a garota olhava ao redor com entusiasmo. Depois disso, ela cumprimentou a chefe Hayden de maneira mais relaxada. Olhando para a criança assustada, a mulher percebeu que a garota estava obviamente muito nervosa, mas explicou que ela estava segura agora. Hayden também deixou claro que a própria Imperatriz tinha dito para ela cuidar de Charlize. Foi por isso que ela mudou para o palácio sob seu controle, e até pediu a Hayden para lhe ajudar, querendo que fosse mais fácil para Charlize se adaptar ao seu novo lugar. Mas de repente, Hayden notou a bagagem da garota e ficou surpresa com o tamanho dela, já que Charlize morava no palácio desde os cinco anos de idade, mas sua mala não parecia grande. Mas não querendo chamar atenção para isso, Hayden sorriu carinhosamente percebendo que agora a vida da garota mudaria muito, então ela se ofereceu para ajudar a levar a mala para o quarto dela. Charlize concordou grata, pensando em como sua primeira impressão sobre a chefe tinha sido errada, já que inicialmente ela pensava que a mulher era fria, mas agora estava mostrando ser uma criada muito atenciosa, o que foi um grande choque para ela. Mas ainda mais chocante para ela foi seu novo quarto, que não era nada como o pequeno que ela tinha vivido antes. Aconteceu que todas as criadas que viviam no palácio da Imperatriz tinham quartos semelhantes, o que preocupou Charlize, já que ela pensava que ainda não tinha sido contratada. Hayden ficou surpresa com tanta ansiedade para uma criança pequena, mas deixou claro que ela foi oficialmente transferida para o palácio da Imperatriz, então o quarto pertencia oficialmente a ela. Depois disso Hayden sugeriu que a criança descansasse por um tempo antes de começar a trabalhar. Imediatamente depois de Hayden sair, Charlize começou a desfrutar bem de seu novo quarto e cama macia, e ela também recebeu um uniforme novinho, então Charlize estava aproveitando bem o lugar. Mas de repente, a heroína ouviu alguns ruídos atrás da porta. Quando ela se aproximou e abriu, ela ouviu claramente as conversas das outras criadas, que se ressentiam do comportamento da Imperatriz e o fato dela ter decidido contratar uma menina para trabalhar, especialmente desde que souberam que a criada mais velha tinha ido buscar o broche para dá-lo a Charlize. Na hierarquia das criadas, as criadas regulares usavam broches de rubi, e as criadas sênior usavam broches de cristal, enquanto as criadas chefes usavam broches de topázio. Por isso que naquela vez em que ela encontrou a Imperatriz Beck pensou que ainda não tinha sido oficialmente aceita como criada, já que ela não tinha um broche, que geralmente não era retirado sem um motivo. Mas Charlize não entendia por que era tão odiada, já que ela estava no mesmo nível que as outras, apesar de ser a mais jovem. Quando ela teve coragem suficiente para sair e encontrar das criadas, ela ouviu uma voz descontente e se repreendendo por sua ociosidade. Era alto e rude o suficiente para que as outras criadas ficassem completamente tensas, assim como Charlize, que não percebeu de quem era a voz. Acontece que era da chefe, ficando evidente pelo seu broche, e ela estava claramente descontente com o comportamento das garotas. Weber imediatamente notou as portas entreabertas atrás das criadas, mas fingiu não notar e continuou a repreender elas, lhes lembrando da conversa de ontem com a Imperatriz. Rose disse a todos os servos do palácio sobre a chegada de uma pequena criada e pediu que as outras cuidassem da garota. Então ela ficou indignada que mesmo depois desse pedido pessoal da Imperatriz, elas ousaram desobedecer sua ordem e maltratar Charlize. Mas graças ao tratamento cruel que sofreu no passado, Charlize não conseguia compreender a atitude de Rose, achando que ela sempre a enganava, já que a garota sabia muito bem seu futuro e a morte lhe aguardava. Ao mesmo tempo, a chefe continuava irritada com as criadas, lhes lembrando do seu lugar de direito, mas elas não conseguiam entender, achando essa atitude injusta. Elas não sabiam qual era a especialidade de Charlize. A chefe não suportou isso e fez essas criadas perceberem que elas nunca seriam capazes de substituir essa garota, já que Charlize era a única que podia animar a Imperatriz. Além disso, ela explicou que a garota foi nomeada como a criada pessoal da Imperatriz. Mas independentemente de seu papel, elas ainda ousaram desobedecer a ordem, fazendo com que fossem afastadas para trabalharem em outro lugar. Uma vez que só restavam as duas no corredor, Weber se tornou muito mais calma e doce em relação a Charlize, e perguntou educadamente à garota se ela tinha sido ferida pelas palavras das outras duas criadas. Ela sorriu e cumprimentou a garota, então se apresentou como a chefe das criadas no Palácio da Imperatriz, e logo depois, ela entregou à garota um broche rosa e a recebeu como a terceira irmã. Mais tarde, Charlize percebeu que estava sob os cuidados da chefe das criadas e que aquela era uma ordem da Imperatriz que todos estavam inclusos. Isso surpreendeu a garota, já que essas palavras não pareciam com a história original, onde tinha poucas pessoas no Palácio da Imperatriz graças à sua constante desconfiança. Além disso, a Imperatriz sempre tinha muitas coisas para fazer, e ela acordava antes do amanhecer e começava a trabalhar, continuando até a noite, e mesmo nos fins de semana ela não descansava. Por causa disso, as outras criadas estavam preocupadas com sua saúde, pois a Imperatriz nem sempre tinha tempo para comer. A criada explica que a Imperatriz não descansava de seu trabalho de jeito nenhum, mas algum tempo atrás ela começou a tirar as terças-feiras e sábados de folga. Então Charlize percebeu que toda vez que Rose vinha vê-la, era sua folga, e as memórias invadiram a garota de novo com força. Vendo sua preocupação, Weber explicou a Charlize que ela era realmente a única pessoa que poderia fazer a Imperatriz feliz, o que faz Weber querer que Charlize faça o seu melhor para deixar ela sorrir mais vezes. Mas vendo sua ansiedade, Weber sugeriu à garota que saíssem para lanchar juntas. Charlize estava muito preocupada porque provavelmente naquele momento Rose ainda não tinha almoçado, mas Weber convenceu a menina de que tudo estava bem, então elas foram ao restaurante juntas. Ao chegarem, Charlize ficou surpresa pela variedade de pratos, e descobriu que eles foram preparados apenas para elas. Enquanto Charlize estava jantando, a Imperatriz também estava comendo, e ela continuava perguntando a Hayden como estava a condição de Charlize e se ela estava conseguindo se adaptar. Hayden também contou a Rose o quão feliz a garota estava ao ver seu quarto e com contagiante era seu sorriso naquele momento. Mas por alguma razão, isso deixou Rose triste, pois ela teria adorado passar tanto tempo com a garota quanto antes, mas ainda estava feliz em ver seu progresso. Rose começou a relembrar seus primeiros encontros, quando Charlize parecia pequena demais, inocente tímida, mas quanto mais se viam, mais aberta a garota se tornava, e logo Rose começou a perceber que simplesmente não podia deixá-la ir. Foi então que Rose decidiu aprender um pouco mais sobre a vida da garota. Ela descobriu que essa criança, que tinha sorrido tão feliz todo esse tempo estava sendo intimidada, mas depois que a Imperatriz decidiu resolver isso, a situação apenas piorou. Então ela decidiu há muito tempo transferir a garota para seu palácio, onde era mais seguro. Mas para fazer isso, Rose teria que revelar sua verdadeira identidade e oficialmente arranjar para que ela fosse sua criada pessoal. Mas no momento em que Hayden apareceu, de repente todos os seus planos desmoronaram da noite para o dia. No fim, ela foi a que se tornou a traidora e causou à garota maior dor. Então Rose estava chateada, que embora ela tentasse o seu melhor, ela não conseguia protegê-la. Além disso, ela já tinha ouvido sobre a situação naquela manhã, e tinha pedido que Hayden lhe informasse de todos os detalhes. Foi quando ela soube que as outras criadas não gostavam de Charlize e a culpavam por ser a mais jovem, mas mesmo assim favorecida pela Imperatriz. Isso realmente irritou a garota, já que em todo o tempo em que as criadas a serviam, ela só tinha pedido pessoalmente uma coisa, e elas nem conseguiam lidar com isso direito. Ela queria lembrar as criadas a quem o palácio pertencia e de quem elas dependiam. Mas Hayden tentou impedir a Imperatriz, a convencendo de que ela seria capaz de lidar com o resto das criadas. Ela também pediu a Rose para se alimentar melhor, mas a garota não concordou em comer, mas Hayden a lembrou de Charlize, que com certeza ficaria chateada ao saber que ela está comendo mal. Então a Imperatriz começou a comer, e ela percebeu sorrindo que tinha muito tempo que não via a garota assim, já que desde que Rose tinha se assumido como Imperatriz, ela não tinha demonstrado emoção alguma, mas agora estava sorrindo sinceramente perguntando se Charlize tinha gostado de seu jantar. Então era óbvio para todos que esta garota fazia a senhora se sentir muito melhor. Um novo dia chegou, e Charlize checou sua aparência no espelho antes de sair, mas no último momento ela se lembrou do que esperava fora das paredes de seu quarto e ficou muito assustada. No entanto, no final, ela se forçou a se recompor porque agora não estava apenas trabalhando oficialmente, mas também era responsável pelas outras criadas. Então ela não deveria ter se preocupado tanto, e além disso, ontem a senhora Weber tinha passado o dia lhe contando sobre a estrutura do palácio. Ela também lhe falou sobre cada criada trabalhando para que Charlize pudesse todas as empregadas. Então, depois de memorizar tudo meticulosamente, Charlize estava convencida de que definitivamente seria capaz de ajudar a todos e ser útil, além de causar uma boa impressão. Ela estava pronta para dar o seu melhor porque não queria decepcionar a imperatriz. A garota chegou ao quarto onde notou as outras criadas, e com determinação, ela as cumprimentou e pediu que contassem com sua ajuda. As criadas pareceram muito surpresas, então elas fizeram uma reverência e cumprimentaram a senhorita Charlize, mas para o choque dela, ela não reconheceu nenhuma das garotas à sua frente. Depois disso, uma das criadas explicou que elas não precisavam de ajuda no momento e que podiam fazer seu trabalho sozinhas. Mas então Charlize perguntou onde estavam as criadas que ela tinha encontrado ontem, e descobriu que todas tinham sido transferidas para outro palácio. E a garota esperava bastante que não fosse por causa dela. Justamente nesse momento, a senhora Weber apareceu, então Charlize decidiu esclarecer esse detalhe, e ela revelou que elas foram transferidas por causa de uma atitude desrespeitosa em relação à ordem da imperatriz. Vendo a ansiedade de Charlize sobre isso, Weber decidiu distraí-la e lhe deu um creme especial para que pudesse cuidar de suas mãos. Acontece que Rose tinha encomendado esse creme especialmente para ela, e pediu que a criada entregasse a ela. A garota ficou chocada ouvindo isso, e apesar de seus compromissos, Rose não se esquecia de cuidar dela. Além disso, Weber explicou que o tempo todo antes de dormir Rose se preocupava com ela e perguntava se a garota estava bem, e isso realmente a tocou. Depois disso Charlize encontrou um trabalho, e ela decidiu limpar o saguão, especificamente limpar as janelas e parapeitos. Mas de repente ela foi encontrada por Hayden, que imediatamente levantou a garota e começou a examiná-la, estando preocupada se ela estava doente depois de ficar sentada no chão por tanto tempo. Mas Charlize pediu se a mulher não a tocasse, pois ela estava preocupada que pudesse sujar ela de terra, já que a garota estava coberta de poeira, mas isso não incomodou Hayden. Ela prestou atenção na tarefa que ela tinha feito, ficando maravilhada com o fato de que uma criança poderia polir tão bem os parapeitos de mármore das janelas. Mas por algum motivo, olhando para o rosto de Hayden, Charlize achou que ela não estava satisfeita, então ela explicou à mulher que tinha trabalhos que ela era muito melhor, explicando por exemplo que ela era boa em fazer lavanderia e também era boa em varrer pisos, além de saber limpar lareiras. Hayden ficou chocada que a criança fosse forçada a fazer trabalhos tão pesados. De repente a própria Imperatriz apareceu e ficou horrorizada, incapaz de acreditar que ela estava sendo forçada a fazer algo assim, já que Charlize era apenas uma pequena garota. Mas Charlize não entendeu o motivo da raiva da Imperatriz, então explicou que limpar a lareira fazia parte de seus deveres, já que ela era apenas uma criada como todas as outras. Então, seriamente irritada, Rose exigiu uma explicação sobre por que a garota não tinha dito antes que estava sendo forçada a fazer um trabalho tão perigoso. Mas logo depois da voz da Imperatriz se exaltar ela voltou a si de repente, pedindo desculpas e que ela não fizesse mais esse trabalho, pelo menos até seu aniversário de 15 anos. Se virando, ela começou a sair, mas Charlize não entendeu o que tinha feito de errado. Ela estava muito triste porque sentia que estava sendo tratada de maneira diferente, ficando preocupada que as outras criadas fossem humilhadas por isso, mas Hayden tinha a mesma opinião que a Imperatriz. Ela explicou a Charlize que apesar de ser uma criada, ainda tinha trabalhos que representavam perigos para ela. Charlize se acalmou após as palavras de Hayden e se perguntou como a mulher sempre aparecia em momentos de necessidade. A garota então foi cumprir seus outros deveres, ajudando as novas criadas. Durante esse tempo, ela aprendeu muitas coisas, e por exemplo, ela conseguia captar bem a atmosfera ao seu redor, então podia dizer com certeza que todas as criadas em seu palácio respeitavam e amavam muito a Imperatriz. Mas lembra que esse não era o caso no romance. Weber até falou sobre como a Imperatriz tinha lhe ajudado muito em sua época, a resgatando de uma família pobre e lhe confiando um trabalho tão importante. Além disso, era um trabalho muito bem remunerado. Então ela ajudava sua família e podia garantir seu futuro. A garota estava convencida de que quando crescesse, ela também seria capaz de ocupar o lugar de chefe, mas apesar de o crescimento profissional ser importante para Charlize, ela estava mais interessada em como deveria se comportar com Rose. E durante todo esse tempo, sua conversa foi ouvida pela Imperatriz que estava escondida atrás de uma coluna. No final, reunindo sua coragem e terminando seu trabalho, Charlize foi até Hayden e pediu à mulher que lhe contasse mais sobre sua Imperatriz, já que Hayden já foi sua babá. Ela explicou que a garota sempre foi muito inteligente e engenhosa, enquanto já saía em público desde cedo. Ao seu redor, sempre se reuniam muitos homens, o que Charlize não ficou surpresa, já que nunca tinha conhecido alguém mais bonita que Rose. Nesse momento, ela ouviu uma risada suave e se virou para encontrar cabelos vermelhos saindo das moitas. Apenas a Imperatriz tinha cabelos assim, então Charlize percebeu que ela estava os espionando. Mas na opinião de Hayden, Rose estava atualmente em seu escritório, organizando alguns papéis. Embora tenha ficado surpresa com tanto interesse Charlize, a garota explicou que estava tudo bem, embora estivesse confusa com uma Imperatriz ocupada se escondendo nas moitas. Olhando para Rose, ela claramente captou o olhar que a garota tinha lhe dirigido antes, mas a garota percebeu que agora ela não era mais sua amiga a quem tanto amava, mas sim a Imperatriz. Assim, ela se forçou a se controlar. Já à noite, enquanto Hayden estava ocupada penteando a Imperatriz, ela decidiu perguntar por quanto tempo ela continuaria seguindo Charlize. Ao ouvir isso, Rose até se engasgou, surpresa por ter sido descoberta e exposta tão facilmente. Logo depois, a Imperatriz ficou preocupada que talvez Charlize também tivesse notado sua presença. Mas Hayden repreendeu a garota, explicando que esse comportamento só assustaria a criança e envergonharia o restante dos servos. Finalmente, a garota admitiu que estava observando Charlize para entender como se desculpar com ela, pois era óbvio que a garota estava lhe evitando. Para Rose, Charlize era incrivelmente importante e querida, pois sempre sorria de um jeito sincero e a tratava com uma mente aberta. Quando Rose olhava para o sorriso da garota, ela esquecia imediatamente de todos os seus problemas e o que lhe incomodava, ao contrário das outras pessoas. Na opinião de Rose, os outros só ouviam porque ela era a Imperatriz, já que o papel da Imperatriz também é o papel de governador e primeira-dama, que se destaca e domina sobre todos os outros. Todos a invejavam, mas a garota mesma nunca quis uma vida assim. Era óbvio que todos os outros não se importavam com quem ela era, pois eles só se importavam com o seu status, e não com seus sentimentos ou pensamentos. Isso incomodava muito a vida da garota, e vendo o quanto Rose estava sofrendo, Hayden aconselhou a encontrar Charlize e falar abertamente sobre tudo, já que ela era uma menina inteligente e certamente entenderia. Mas a Imperatriz não conseguia acreditar nisso, ela temia que Charlize nunca a perdoasse. Mas Hayden achava que ainda era uma solução melhor do que se esconder o tempo todo e evitar o problema observando de longe. Além disso, ela lembrou que Rose já tinha confessado muitas vezes o quanto Charlize era querida para ela, então ela insistiu que ela tentasse. No final Rose fez exatamente isso, então na manhã seguinte, quando Charlize saiu de seu quarto, ela encontrou Rose esperando por ela, que sugeriu que discutissem tudo. Foi quando elas foram juntas para o jardim, onde Charlize tinha chorado no dia em que conheceu Rose. Rose revelou que elas não estavam no palácio agora, mas apenas em um anexo a ele. Era uma de suas maneiras de se distrair e quebrar o gelo do tópico que tinham que discutir. Mas depois alguns respiros, a garota hesitante se atreveu a iniciar uma conversa e lembrou Charlize de quando se conheceram, quando Charlize tinha se oferecido para acompanhá-la ao palácio. Rose foi sincera e revelou que tinha fingido ser uma criada apenas para não ser evitada, pois ela recebia muito esse tipo de atitude de outras pessoas. Rose realmente queria que Charlize continuasse a tratá-la como antes e não como uma imperatriz. Mas a garota percebia que provavelmente Charlize a via agora como uma mentirosa, e Rose decidiu que não ia se justificar, já que ela realmente tinha mentido para ela o tempo todo. E na verdade, Charlize estava mais machucada pelas mentiras de Rose que pelo fato dela ser a imperatriz, já que tudo o que aconteceu entre elas foi construído em nada além de mentiras. Mas Charlize também sabia que provavelmente não teria tratado a garota da mesma maneira se soubesse toda a verdade desde o início. Então é muito provável que sem isso elas não teriam conseguido construir um relacionamento tão forte. Mas observando a vida no palácio da imperatriz, Charlize percebeu que essa vida era muito diferente da descrita no romance, e pelo menos ela mesma não estava mais tão solitária como no original. Então, tinha a possibilidade de que a imperatriz também não fosse tão maquiavélica e má como no romance. Era mais provável que Charlize estivesse simplesmente muito presa em seus preconceitos. De repente, a imperatriz confessou a Charlize que desde o momento em que se conheceram ela sempre a admirou e quis ser como ela. Era difícil dizer pelo seu jeito que ela era apenas uma criança, já que ela nunca recusava um trabalho ou reclamava. Foi uma grande honra para ela. Durante a história, Rose claramente sentiu que suas visões de mundo eram um tanto similares, como se Charlize também tivesse perdido algo muito precioso uma vez, e aos olhos da imperatriz, isso aproximava suas almas. Além disso, Charlize era a única pessoa que sorria para ela como pessoa, não como imperatriz, e é por isso que ela conseguia esquecer sua dor e solidão. Mas Rose estava ciente de sua responsabilidade já que a amizade estava baseada em uma mentira, pela qual ela pediu desculpas à garota sinceramente. Assim, ela se curvou para ela. Charlize ficou assustada e tentou impedir Rose, explicando que ela não precisava se curvar para uma simples criada, mas Rose não se importou com seus status, já que ela sinceramente se culpava pelo que tinha acontecido, e queria se desculpar o tanto que precisasse. Pensando um pouco, Charlize olhou para sua amiga e explicou que a perdoa e não guarda mais rancor, já que entendia seus motivos e as razões para suas ações. Naquele momento, sem conter sua alegria, Rose abraçou a garota como antes, e agradeceu sinceramente. Charlize finalmente relaxou, e abraçando Rose, ela explicou que valorizava muito sua companhia e amizade, e não gostaria que seu relacionamento se deteriorasse. Depois de mais um pouco de conversa, Rose se afastou da garota e pediu um favor, que quando elas estivessem sozinhas juntas, Charlize a chamasse pelo seu primeiro nome. Ela estava cansada de todos a tratarem pelo seu título, e queria manter a conversa informal. Um pedido que fez Charlize corar de vergonha, e ela estava constrangida em aceitar essa honra. Ela também estava preocupada que pudesse confundir algo e desapontar a Imperatriz. Ela entendia perfeitamente as preocupações de Charlize, mas ainda assim insistia em seu próprio pedido e queria continuar com Charlize como sua irmã. Depois disso, elas prometeram uma outra que continuariam a se comunicar como antes, e que toda essa situação desapareceria entre elas. Mas de repente Charlize se distanciou da garota, porque em sua mente surgiu a imagem de um homem. Então ela finalmente percebeu que tinha esquecido completamente do protagonista da história que está prestes a aparecer. Antes a garota não tinha pensado sobre isso, mas no romance o Imperador e a Imperatriz eram antagonistas, e também tinha um príncipe herdeiro que foi banido pelo Imperador. Seu nome era Diame de Carpel. Durante seu retorno, o rapaz se vingou do Imperador e da Imperatriz, recuperando seu trono legítimo. E mesmo que as coisas agora fossem bastante diferentes do romance original, era óbvio que o príncipe herdeiro estava completamente sozinho, e naturalmente a Imperatriz se revelou uma pessoa completamente diferente, não sendo tão má e cruel. Mas era improvável que essa mudança sozinha pudesse ter mudado tanto o romance. A palidez de Charlize foi notada pela garota ruiva, que estava preocupada que a garota estivesse doente ou com medo. Mas Charlize a tranquilizou dizendo que estava bem. Ela sabia que a garota à sua frente era a pessoa mais importante para ela, e prometeu mentalmente protegê-la a todo o custo. Mas naquela noite, em uma mesa em seu quarto, ela começou a escrever uma carta. Esta carta seria a chave para salvar a Imperatriz, e era destinada a Diame de, um garoto que agora era três anos mais velho que Charlize. Sua história era muito triste, pois ele era a única pessoa que séculos depois foi capaz de despertar o poder do Deus Aélius. Com a ajuda desse poder ele conseguiu se defender contra o Imperador, mas o contrato entre a família imperial e o Deus precisava ser cuidadosamente observado. Foi por essa razão que o poder do garoto começou a sair de controle. Ele foi trancado no palácio para ser contido, onde ficou sozinho, sofrendo de uma dor constante. Mas de repente Charlize percebeu que o menino era apenas uma criança de oito anos que tinha sido mantida presa todo esse tempo, então não teria problema em convencê-lo a não matar a Imperatriz. Além disso, Charlize teve a ideia de conhecer melhor ele, e ela estava certa de que tudo seria do agrado dele. Mas menina alegre não tinha ideia das graves consequências. Na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido, ela foi silenciosamente à casa de Hayden para descobrir quem era o menino, quando de repente ela congelou, pensando na conexão secreta entre a Imperatriz e esse menino. Ela tinha medo de perguntar diretamente, e ela se perguntou se o palácio do príncipe não ficava longe do palácio da Imperatriz. Mas de repente Hayden cobriu sua boca e exigiu que ela explicasse de onde tinha tirado essas informações. Ela não estava parecendo como ela mesma, e Charlize decidiu inventar uma desculpa sobre rumores de outras criadas. Charlize perguntou por que nunca tinha visto o príncipe se seu castelo não ficava longe, mas a explicação de Hayden fez Charlize perceber que o castelo onde o príncipe vivia era o mesmo castelo sinistro que dizia estar assombrado. Além disso, Hayden pediu que a garota nunca fosse até o príncipe. Ela explicou que ele era praticamente um imperador, então valia a pena tratá-lo com total reverência. E se Charlize o desagradasse, era improvável que ela fosse salva por alguém. Além disso, Hayden estava preocupada porque o menino tinha um poder especial que ele ainda não conseguia controlar completamente. De repente, no meio da conversa, Weber aparece, e ela cumprimentou a garota alegremente com um sorriso, e depois contou animada sobre a Imperatriz, que estava trabalhando o tempo todo, como se descobriu desde amanhã. A garota estava cheia de energia, então começou a trabalhar, e a criada estava preocupada que ela pudesse se sobrecarregar. Charlize suspeitava que talvez esse surto de energia fosse graças à sua reconciliação, e não queria que a garota se sobrecarregasse. Como solução para o problema, ela sugeriu que Hayden e Weber fossem com ela até a casa de Rose para conversar com ela. Talvez ela pudesse influenciá-la de alguma forma e fazê-la descansar. Hayden gostou da ideia, e decidiram pegar alguns petiscos para aproveitarem. As expectativas de Charlize foram atendidas, e assim que ela bateu na porta do escritório, a Imperatriz imediatamente se levantou de sua cadeira para abrir a porta da garota e ofereceu para ela entrar. Mas assim que soube que Charlize tinha vindo a pedido de Hayden, ela ficou chateada, pois esperava que Charlize tivesse sentido falta dela por conta própria. Depois, ela explicou que não tinha tido tempo para descansar. Charlize não percebeu que nesse caso ela teria que recorrer à sua arma secreta, que sempre influenciava a garota. Com um olhar doce para sua irmã, Rose pediu que ela se juntasse a ela para tomar chá e comer bolo. A garota não pôde resistir, então pegou imediatamente a pequena criada em seus braços e ofereceu aproveitar o chá juntas. Rose se maravilhou com a doçura da garota, e quando chegaram à festa do chá, Rose decidiu falar sobre o trabalho, e perguntou se a garota queria continuar trabalhando como criada, mas Charlize não tinha como interpretar essa pergunta. A Imperatriz explicou que transferi-la para o Palácio da Imperatriz era apenas um plano para proteger ela, mas Rose não queria obrigá-la a trabalhar. Rose se sentia mal toda vez que via como ela estava se esforçando no trabalho. Além disso, Rose achava que Charlize ainda era uma criança, então ela deveria esperar e começar a trabalhar quando fosse mais velha se quisesse. Mas Charlize recusou essa oportunidade porque todos já estavam ajudando muito, então ela não queria sobrecarregá-los ainda mais com o trabalho que ela era capaz de fazer. Além disso, ela percebeu que foi promovida injustamente, e percebeu que as outras criadas provavelmente não estavam felizes. Mas Rose achou essa declaração estranha, e perguntou por que ela achava que sua promoção foi injusta. A garota estava bem familiarizada com as regras, e explicou que para ser promovida, uma criada deve trabalhar por pelo menos um ano e obter aprovação do líder. Mas Charlize estava no Palácio desde o seu nascimento, e a Imperatriz já tinha aprendido sobre como ela desempenha suas funções, enquanto a própria chefe a elogiou. Portanto, Charlize foi merecidamente promovida. Mas de qualquer forma, Rose não queria que a garota se preocupasse com essas coisas, acreditando que era melhor para Charlize apenas aproveitar sua infância e escolher como queria viver. Charlize explicou que estava feliz como estava, e queria que Rose também fosse feliz, então ela decidiu continuar trabalhando em seu palácio. Rose se sentiu culpada, então abraçou Charlize e lhe agradeceu por todo o cuidado, pedindo que se ela ficasse cansada de suas tarefas, ela deveria lhe avisar. Depois disso, elas continuaram a sua festa do chá experimentando várias sobremesas deliciosas. Mas depois de um pouco de reflexão, Charlize ousou fazer uma pergunta sobre o príncipe, e perguntou se ele realmente vivia em um castelo sombrio que parecia uma casa assombrada. Inicialmente Rose ficou chocada com essa pergunta, e pediu a Charlize que explicasse o motivo para fazer ela. Então a ela admitiu que estava preocupada com o garoto, porque parece que ele era evitado por todos, então ela esperava que Rose não o odiasse. Mas Rose revelou que ela realmente não odiava, e até simpatizava com ele, pois ele tinha sido privado do trono e trancado em um castelo remoto. Então, Charlize pensou que talvez o próprio imperador odiasse o pequeno príncipe, mas Rose não sabia sobre isso. Ela estava envergonhada por ter concordado com o imperador e ter fingido que não notasse nada. De qualquer forma, Rose estava convencida de que o imperador era um verdadeiro canalha, então ela pediu que Charlize não se interessasse pelo homem. Além disso, ele era 20 anos mais velho que ela. Vendo a ansiedade da garota, Charlize pediu a ela que não se preocupasse, já que ela só precisava de Rose e não do imperador. Acontece que ela estava interessada nesse homem apenas porque ele era marido de Rose e mais nada. Depois dessas palavras, Rose se acalmou e explicou a razão de ter falado isso. É que ela não queria que Charlize gostasse de uma pessoa tão insignificante quanto esse homem, especialmente desde que já tinha vários casos semelhantes. Ela explicou que não importa quantas vezes alertasse as outras jovens de como o imperador realmente era, elas nunca ouviam e se apaixonavam por ele mesmo assim. Mesmo que ela deixasse claro que não deveriam perder tempo com esse homem, as aristocratas continuavam a acreditar que era apenas ciúme dela. Depois de ouvir todas essas explicações, Charlize percebeu por que a imperatriz no romance era vista como uma mulher ciumenta que afastava todas as rivais, pois na verdade ela estava alertando elas. Isso foi muito surpreendente para Charlize, e ela não entendia como um imperador tão desagradável conseguiu uma pessoa tão boa como a imperatriz. Ela entendeu que Rose não sentia ciúmes, mas culpa, então Charlize prometeu fazer ela feliz. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Irmã da Imperatriz.